Nossa equipe de esporte voltou para as ruas para saber sobre o jogo do Brasil e Suíça ontem. O que foi o que o pessoal acharam? Antes disso, posto Bom Jesus, a gasolina mais barata de breves da região do Marajó, você encontra aqui. Vem comigo! Brasil e Suíça ontem, meu parceiro. O que achou do jogo ontem? Foi um jogo bom? Jogo bom. Dá pra melhorar? Dá pra melhorar. É ele mesmo. Próximo jogo, o que você acha? Vai postar máximo ou o Tite vai poupar? É poupar. Fazer uns testes aí nos caras que não entraram? Não, Daniel Alves. Tá classificado e que vem é Portugal ou Uruguai? Quem você quer? Uruguai. Uruguai, o cara quer um clássico sul-americano logo. Mais um aqui. Gostou do jogo do Brasil ontem? Foi um jogo bom? Olha, a nossa seleção, acredito em primeiro lugar em Deus, né, que a gente tem tudo pra levantar o Exxon. E vamos acreditar na nossa seleção, né? Eu acho que o Brasil, acima de tudo, em primeiro lugar, né? Eu acho que a nossa seleção tá perfeita pra competir uma Copa do Mundo dessa aí, que o povo todo tá vendo aí que a nossa seleção é uma seleção bastante agressiva. E é isso. É o Brasil. Já estamos classificados pras oitavas. Uruguai, Portugal e Gana. Quem você quer que o Brasil pegue nesse jogo? Cara, isso é uma decisão que a gente é difícil de falar, né? Porque seleções são seleções. Mas quem vier pra nossa seleção, a nossa seleção tá bem preparada, entendeu? Pode vir quem vier. Pode vir quem vier que a nossa seleção tá preparada. O Brasil é prova disso. O jogo do Brasil ontem, o que a senhora achou? Achei bom. Dava pra ganhar melhor, né? Dava. O que a senhora acha do próximo jogo? Eu sei o que sempre, né, né? Eu passei aqui, a senhora falou assim, olha o menino da TV, a senhora assiste a gente? Assiste. Vai assistir hoje? Vou. Então, um bolo que você tem o Brasil, nós dois, então. Seu Toninho! Seu Toninho tá com caráter. Jogo do Brasil ontem, seu Toninho. O que o senhor achou do jogo do Brasil ontem? Olha, com certeza, era pra ter feito mais uns gols, um jogo mais aberto, nas laterais, no meio de campo. Perderam muito gol, a chance de fazer gol. Bom, vamos esperar o próximo, que o Brasil vai pra frente, vai ganhar de novo. Próximo jogo é o Brasil e Camarões, nós estamos classificados pras oitavas. Bora pular pras oitavas logo. Uruguai, Portugal ou Gana? Quem o senhor quer que a gente pegue nesse próximo jogo? Uruguai, né? Nossos freguês aqui na América do Sul, né? Com certeza. Então pronto, Brasil e Uruguai. Mais um que quer Uruguai. Brasil e Suíça ontem, o que você achou do jogo? Não assisti, mano. Ah, não corre? Eu sou brasileiro, eu sou africano. Cara é africano. Brasil e Suíça ontem, o que você achou do jogo? Foi razoável. Dava pra melhorar, né? Dava pra melhorar. E agora nas oitavas, quem você quer que a gente pegue? Uruguai, Gana ou Portugal? Portugal. Já de cara? De cara. Chegando o Ronaldo e o Neymar logo? Isso. Meu Deus. E você, o que você achou do jogo de ontem? O jogo foi básico, mas dá pra ser melhor, né? Dá pra fazer mais gols, mas tem que levar como Deus quer. Então, bora esperar agora a vitória aí, comemorar, né? O jogo do Camarões já tá classificado. Bora pensar nas oitavas, o que você quer que a gente pegue? Vamos pegar logo os caras, logo que estão fortes, né? Melhor os times, logo pra ver se o Brasil tá bom ou não tá. Eliminar os fortes logo pra na final chegar um fraquinho. É, lógico, pra pegar os fracos, né? Os fracos já é de menos. Tem sentido a tese dele, né? Vamos te eliminar logo, tá certo. Mais um. Gostou o jogo do Brasil ontem? Péssimo. Péssimo. Faltou o gol. Faltou o mágico. Bora ser sincero aqui. O Neymar faz falta, né, meu parceiro? Um pouco. Ontem ele botou uns dois gols dentro. Não, só um dele tava bom. Dá pra melhorar? Vai. O adversário pra o oitavo, o que você quer? Olha, não sei, qualquer um que vim... Olha a raporrada. Melhor a raporrada. E tu, meu parceiro, jogaço de ontem? Olha, foi bom, mas dava pra ter sido melhor, né? Dá pra... 1x0 foi goleada. Ah, não, não foi, não. O jogo que foi? É, mas o 10 fez falta, né? O Neymar sempre faz falta, hein? Tem gente que critica o cara, mas o cara fez falta. É, com certeza, né? Ele volta nas oitavas. Queira Deus que ele volte. Quem você quer que ele enfriste nas oitavas? Olha, a França. A França aqui tá melhor. As oitavas. Portugal, Gana, Uruguai. Uruguai. A França vai pra final. É, é bom, né? Vamos descontar 98. É. 98, vamos dar aquela forra de 98. Com certeza. Brasil e Suíça ontem. O que você achou do jogo? Rapaz, gostei do jogo. Foi um jogo apertado, mas no finalzinho... Geralmente no finalzinho, né? O Brasil dá aquela virada, né? No segundo tempo, é dar aquela esquentada, aquela volta por cima. Fica bem melhor. Gostei pra caramba do jogo. Muito bom. Próximo aniversário nosso é os Camarões. A gente já tá classificado. Bora pensar nas oitavas, Ló. O que você quer? Portugal, Gana ou Uruguai? Olha, cara. Eu acho que Uruguai. Uruguai seria uma melhor opção pro Brasil, né? São freguês nossos aqui na América, né? Sim, sim. Com certeza. Mais um Brasil e Uruguai. Isso aí. Bora mais de gente aí. Pronto, José. Brasil e Suíça ontem. Brasil e Suíça. Jogo bom. O que você achou do jogo? Foi bom, né? A expectativa... O Brasil ontem assistiu? Assisti pela metade, porque o resto eu tava meio chapado. Mas não foi uma vitória daquela que a gente esperava. Mas que graças a Deus nós estamos aí, né? Assisti o primeiro tempo ou o segundo? Assisti o primeiro tempo no segundo, eu ainda assisti pela metade ainda. Foi por Rernandeu. Foi Deus. Quando tocou o hino nacional, o coração fica... Mas, rapaz, a conquista é muito grande que a gente tem por esse título. E com fé em Deus a gente vai conseguir. Você sabe o que é tal hino nacional? Eu sei. Ouvir a dor piranga, mas espacida... É sério. Vem cá! Jogo do Brasil ontem. Tudo bem, nós ganhamos, né? Ganhamos tudo apertado, mas nós vencemos. Graças a Deus. Canta o hino nacional pra gente, então. Eu também, eu sei, me atagou. Ouvir os meus pirangas, mas espacida... Tá no truco. Certo! Jogo do Brasil ontem, assistiu? Assisti. O que achou do jogo? O primeiro tempo foi trucado. Agora no segundo tempo a gente sofreu. Até saiu o gol, acho que 37 minutos e pronto. O que vale é o gol. Vale o gol. Aí o velho aqui endoidou com uma pichula na boca. Eita! Sabe o que é tal hino nacional? Ouvir o hino do Ipiranga, mas espada... Não sei mais. Assisti o jogo, parceiro do... Puta! Essa aí cortou, cortou. Pode cortar. Valendo! Valendo, é. Assisti o jogo ontem do Brasil? Sim, sim, sim. O que assistiu do jogo? Olha, realmente o jogo foi um pouco truncado. Mas o Brasil mostrou que é o Brasil... Que é a seleção com 5 títulos e vai para o sexto. Vai para o sexto. Mostrou que é realmente o país do futebol. E é impressionante isso, né? E eu sou fã... Eu sou fã de ti. Tu é um cara muito feio, mas eu sou fã de ti. Estão dois feios se encontrando aqui, então. Um abraço. Sabe cantar o hino nacional? Oi? Sabe cantar o hino nacional? Oi. Canta o hino nacional. Eu aprendi isso quando eu tinha três anos. Então cancha para a gente, todo mundo agora. Oi, a som terte. Oi, a ouvir... Oi, a ouvir do Ipiranga. Mas a gente... Vai, se vai. O povo virou e cobrado retombante. E o sol da liberdade em raio... O acidente aqui, olha. Falou, um abraço. Se não se for, tem bom. Curiora hoje de Melgaço. Então pronto, Curiora hoje de Melgaço aqui, gente. O Curiora achou o parceiro dele aqui, Pipira? Não, não. Não? Eu sou lá de Altamira. É de Altamira. O cara veio de Altamira aqui em breve. Assistiu o jogo do Brasil? Assistiu o jogo do Brasil? Assistiu, gostei. Gostou do jogo? Muito bom. Beleza. Tudo certo. Vem o próximo? Vem o próximo e a gente vai sair com a vitória, com certeza. Brasil pode pegar Paraguai... Não. Uruguai, Portugal ou... Gana. Quem você quer? Vai para esse Gana mesmo. Porque eu tenho certeza que está no bloco forte. E nós gostamos de coisa forte. Nós gostamos de ganhar o mais forte. E nós gostamos de ganhar o mais forte.